Já está disponível o cronograma para adesão ao Garantia Safra 2015-2016. O benefício do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, é voltado para os agricultores familiares de regiões com maior incidência de seca ou excesso de chuvas. Com o Garantia Safra, os agricultores que registrarem perda de pelo menos 50% da produção recebem R$ 850. Para fazer a inscrição é preciso procurar o escritório de assistência técnica ou sindicato dos trabalhadores rurais do município.